O choro da Dona Luzia é uma mistura de desespero e frustração. Vai fazer falta. A senhora de 49 anos recebeu o Auxílio Brasil, mas na semana passada, ao atualizar os dados do Cadastro Único, recebeu a notícia de que não teria mais o benefício. Aí eu vim aqui fazer a atualização e descobri que estava bloqueado na sexta. Aí falaram para mim, vim hoje para desbloquear. Aí disse que lá no cadastro, lá deu, que eu não estou fora do perfil. Sem falar que na fila ainda tem gente que nunca chegou a receber nenhum benefício sequer, como a Maria do Socorro, que tem 64 anos. Eu não recebo nada de governo. Como que a senhora consegue? Os filhos. Os filhos que fazem as coisas para mim, mas nem tudo e toda hora a gente pode estar atrás de filhos, que a gente precisa ter o particular da gente. E eu quero a platinha para vender. Já o Sinomar tem 67 anos, trabalha como ambulante. Para ele, esse dinheirinho a mais faria uma diferença e tanto no final do mês. Com a crise dessa, meu filho, ninguém tem dinheiro, o dinheiro está assumido. Qualquer merrequinha que entrar já ajuda. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social explica que cada benefício exige requisitos que nem sempre são atendidos pelas famílias. Nosso cadastro tem algumas especificidades, dentre elas a informação da renda, que é obrigatório informar a renda. E nós temos um público que está omitindo essa renda. Então, diferente do público do ano de 2016 e 2017, nós temos em paralelo um outro grupo que está omitindo renda e com isso teve o seu benefício bloqueado. Então, ele precisa procurar os nossos postos e atualizar o seu cadastro único informando a real renda financeira. Hoje, mais de 160 mil famílias goenienses estão inseridas no Cade Único. Destas, 10 mil ainda precisam atualizar as informações no cadastro. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, a atualização das informações é necessária apenas para aquelas famílias que ingressaram no programa nos anos de 2016 e 2017. Uma confusão que tem acontecido com frequência aqui na fila. É o caso da Flávia. Ela recebe todo mês cerca de R$ 600 do Auxílio Brasil. Chegou a atualizar os dados no programa em junho deste ano. Nem precisava ter vindo. A atualização dela só precisa ser feita novamente em junho de 2024. Isso aqui, para quem não sabe, é o espelho do cadastro único. Esse espelho contém algumas informações muito importantes. É para isso que nós, após a inscrição no cadastro, a gente imprime e entrega para o beneficiário. Para quê? Aqui dentro tem a informação de quando ele entrou no cadastro pela primeira vez, quando ele atualizou pela última vez e qual é o prazo. Aqui ainda fala bem bonitinho, Flávia. Limite para a atualização do cadastro único. Dia 28 do 6 de 2024. Per capita ok, recebendo o benefício. Ou seja, ela não precisava ter vindo para atualizar os dados. Muito importante essa pergunta. Ela não precisaria estar aqui. E assim, nós temos muitas famílias. Cadastro atualizado, recebendo benefício. Quando a gente faz um chamamento, esse chamamento é exclusivo para o público de 2016 e 2017. Ela atualizou dia 28 de junho deste ano. Você sabia que não precisaria ter vindo? Não, não sabia. Por isso que eu vim. Você veio para atualizar? Foi. Porque falaram que vieram para vir e atualizar. Como eu não tinha o papel, né? Eu perdi, aí eu vim. O prazo para fazer a atualização terminaria na última sexta-feira, dia 14. Mas o Ministério da Cidadania decidiu prorrogar a data para que a atualização das informações fosse feita em todo o país.